Depois da trollagem, depois da trollagem da venda do cavalo, eu vou te filmar tu dando ração às vacas, ver se tu me perdoa, viu? Não, tá perdoado, pô. Tá perdoado? Só que eu pensei que era sério, né? Não, mas você é doido, eu vou vender coisa séria, pô. Você é doido, pô. Isso é o que, Zó? Cana moída? Aqui é a cana moída, a cana moída, ué. Ração pra vaca. Aí dá o leite de primeira, não dá não? Dá, que dá. E aí o trabalho aí? Ah, beijo. Cana, palma. Bora descer pra boca do curralho. O comprador de cavalo vai levando dois baldes ali. Aí, Igor. Não, apertou o zoinho, agora vamos ajudar. Aí, tu disse que ia fazer uma pergunta, o comprador de cavalo, como era a pergunta que tu ia fazer? Nós estamos ajudando ele agora. O negócio do boi, como era? Descontar a trollagem. Ei, Zé. Oi. Mas tu corre com o boi na madeira mesmo, ou tu queria comprar o carro só pra enfeite? Não, aí eu comprei só pra enfeite. Eu não gosto muito de correr com o carro de madeira, não. Ah, doido, viu? Para de dar ovo aqui. O que é que esse animal é novo no sítio? Aqui é a perla, aquela que nós fazíamos aquele lazer lá, lembra? Ah, é perla. Mas ela tá uma paradona aí, né? Tá, tá. Aí voltasse agora. Tem que visitar aqui do gado. Mas, é bem raro estar se apresentando pelas pistas aí. Tu é doido, é ligeiro. Tá gorda, a bicha tá gorda, tá bonita. Só tá faltando mesmo... Só tá faltando mesmo dar um... O trato, né? O trato no... Presa. Tem aquele trabriche ali, né? Qual é a bicha, enfim. Aquele lá, na cerca, lá pra mim. Tem uma água ali pra nós botar no carro ali. Na ura, na ura, na ura. Na ura, na ura. A bicha já chega, né? Tu é doido. Passa posição? Aí já tá pronto, já o arreio, homem. O arreio parou daquela vez. Pegou a dona e ele tá de frente ali, né? Bora, velho! Ah, foi isso que tu pegou agora. Isso aí é a barca. Tandertorbeck. Filho do Tandertorbeck. Ah, galera. Esse aqui é novinho em folha, hein? Esse é... Esse tem o pescoço alinhado, viu? É. Tá uma cabeça bonita esse aí. Vamos na luta, né, bro? Ô, Zaninho. Oi. Tem um trabalho pra nós fazer ali que eu arrumei. Pra ganhar dinheiro, viu? E aqui também é. Eu vou lhe dizer. Coisa boa. Pra ganhar dinheiro, eu quero. Pois é. Pra nós... Um trabalho que o cara arrumou ali pra nós dois, pra nós entregar bujão. Bujão? É. Agora ganha dinheiro. De moto. De moto? De moto, de moto. Ah, eu topo. Pois é. Nós dois vai sair... Aí... Tu vai sair na frente. Brasil Gás, Brasil Gás e eu butando atrás. Oxê. É doido aí? Não, porra. Tu vai trabalhar na Brasil Gás e eu na butando. Aí tu vai sair Brasil Gás, Brasil Gás e eu butando, butando. Não. Aí não. Poxa, sai fora, rapaz. Que é que você só vem com um negócio que não dá certo, mas eu. Não, porra. Mas ganha dinheiro, cara. O seu negócio, infelizmente, eu não tô gostando. Das suas prepostas, não. Falar a verdade. Aí não dá. O seu negócio tá ligeiro, amigo. Não foi essa aí que me derrubou, não, né, Igor? Foi não, foi outra. Foi, pô. Um dia eu fui uma algorinha mais, Igor. E eu tomei dois meias. Tomei dois meias do bom. Na volta eu fui dar um rapa no animal que eu tava montado. Eu falo qual, não sei. Foi outra égua. Uma mais escura, um pouco. Aqui foi pra, pra, fui lá pra, pra... Foi. Na hora que eu cheguei no pé, né, debaixo do vazio dela, compadre, ela deu um pulo e eu fiquei. Tô lhe falando. Tô lhe falando. Tava meio bricado. Tava, bricquei, eu bricquei um pouco. Uma caçutinha aqui que arrumou lá. A caçutinha... Olha aí, galera, a ração preparada é essa aí, ó. Cana. Tem a cana já aí, Isaac? Não, né? Vou botar agora. Eu vou botar agora, viu, Wesley? O quê? Vai te arrombar, rapaz. A cana aí não vai te comer. É, eu vou botar a cana. Vou botar a cana inteira, viu, Wesley? Lá. Aí, ó, galera, isso aí só vim, mas ele tava me dando vontade de eu comer esse trem. Rapaz, isso é uma merenda boa, Dô. Aqui é o recheio, viu? Pode soltar gostosa? Não, não é pra essa aí, não. Esse escocho ficou pequeno. Bom de verdade, né? Fica bom, viu, cara? Não é dúvida. Eu queria... Eu queria... O Wesley. Hum? Arrumei ali um negócio. Tô me falando ainda agora que... Você arrumou o negócio pra gente ganhar dinheiro. Eu arrumei um ali melhor. Foi? Na hora que começa aí, que acabar essa pandemia braba, a gente vai negociar. Se for pra ganhar dinheiro, quem tá dentro é eu, pai. É. O negócio não é bom não, viu? Não, mas você vai ganhar dinheiro. Pronto. É, eu vou... Negociar com o fumo. Hã? Mas nós dois pra feira. Certo. Eu vou vender... Fumo e você vai vender o alho. Alho? Sim. É, alho, diz que alho dá dinheiro mesmo. Dá. Aí agora quando... Chegando na rua aqui, eu grito, tá? Ó o fumo, você grita, o alho. Ai, te arromba, desgraçado. É bom, pô. Tu já viu, cumpadre? Aí eu trabalho doido, né? Não, pô. Tu acha bom, né? Não dá certo, não é? E por que não pode ser ao contrário? Não, porque você não sabe vender fumo. E eu já vendia o cedo. Aí eu grito. Ó o fumo, você grita, o alho. Lá ele, doido. Chegando na boiada, ó. Eu vou sair de baixo. Aí, Eduardo. Não vai ficar aqui, não. Eu não perdi as rotas, eu não perdi a minha vida, não, nenhum. Boiada tá chegando. Vem, voo, vem! Vem, voo, vem! Vem, voo, vem! Boa! Vai, pala! Campuzinho Raqueiro É uma vacada de Zoninho aí, essa vacada aqui é chu Como é? Chuíte? E aí galera, agora a bicha na raiz Comer uma raçãozinha aqui Vai maiada, vai maiada Vai maiada Olha o pobre dessa vaca, rapaz Será que pode dar pouco leite? Tu é duro, né? Olha galera, olha o bichão de leite aí Olha o ubre da bicha Tchau, tchau Bahia